Olá, meu nome é Kathleen e o tema do meu pipique é A fisioterapia motora pode reduzir a dor em recém-nascidos prematuros É uma revisão sistemática orientada pela professora Vera Regina Fernandes A OMS traz que quase 15 milhões de recém-nascidos nascem prematuros em todo o mundo anualmente sendo que esses recém-nascidos prematuros possuem maior dificuldade em administrar estímulos ambientais mostrando pouca tolerância a estímulos mínimos Gaiton e Rao, em 2006, publicaram um artigo que define a dor como mecanismo de resposta a um estímulo nocivo considerando-a sempre uma estimulação sensorial e emocional desagradável e, por isso, a fisioterapia motora é uma ótima intervenção para diminuir a dor e facilitar o desenvolvimento neonatal, consequentemente Sendo assim, este estudo observou e objetivou desenvolver uma revisão sistemática para determinar se a fisioterapia motora com foco em massagem e posicionamento funcional podem reduzir a dor em recém-nascidos prematuros A nossa metodologia, a gente fez uma revisão sistemática com artigos publicados em português e em inglês nas bases de dados SINHALP, VIMED, BVS, Cochrane e Scopus utilizando os descritores em inglês recém-nascido ou recém-nascido prematuro massagem, fisioterapia, fisioterapia motora, posicionamento e dor e a gente utilizou os operadores bolianos ENDI e OR para combinar esses descritores nas bases de dados Os critérios de inclusão foram ensaios clínicos randomizados e estudos quase experimentais realizados em recém-nascidos prematuros abaixo de 37 semanas publicados nos últimos 15 anos e estudos publicados apenas em inglês e português Estudos com amostra de idade gestacional acima de 37 semanas foram excluídos assim como artigos sem texto completo artigos publicados em outros idiomas além do português e inglês e outros tipos de estudos que não ensaios clínicos randomizados ou quase experimentais A estratégia PICO foi utilizada bem como para definir a pergunta de pesquisa onde o P era o nosso recém-nascido prematuro o I era a fisioterapia motora com foco em massagem ou posicionamento funcional o controle, né, eram as intervenções convencionais e o O era o nosso desfecho que era a redução da dor nos recém-nascidos prematuros Os resultados encontrados, né, ao realizar as pesquisas a gente observou que com as palavras-chave que a gente escolheu dos descritores a gente observou que há uma escassez de artigos quanto ao tema escolhido para a revisão Assim, a maioria dos artigos, eles não se encaixavam nos critérios de inclusão ou eles não estavam no período publicados, né, nos últimos 15 anos Mas assim, a gente encontrou 199 artigos Desses 199 artigos, após leitura, né, de título e resumo a gente selecionou 30 artigos para a leitura de texto completo Desses 30 artigos, a gente resolveu selecionar 6 artigos para fazer essa revisão sistemática Desses 6 artigos, os programas de intervenções encontrados neles foram diferentes modos de posicionamento funcionais massagem, dobra facilitada, estímulos táteis, auditivos, olfativos e visuais postura flexor e movimentos leves e lentos de dissociação de cintura Todos os grupos de intervenção utilizaram a fisioterapia motora para promover a redução da dor no recém-nascido prematuro Os grupos controles continuaram recebendo o acompanhamento médico e as intervenções convencionais preconizadas já na UTI neonatal E a idade de estacional dos recém-nascidos nos estudos variou de 26 a 37 semanas A gente traz na discussão a importância de se quantificar e qualificar a dor no recém-nascido prematuro, né Porque esses pacientes, eles não conseguem expressar a dor sentida verbalizando E sim por outro tipo de manifestações corporais Sejam elas expressões faciais, aumento da frequência respiratória e outros E a dor, nesse caso, ela vai exercer um papel de alerta, né Indicando que há alguma disfunção biológica acontecendo com esses indivíduos Por isso, a gente encontrou artigos na literatura que mostraram que a massagem terapêutica ela teve um efeito positivo nos scores de dor Assim como as posturas flexoras e a organização postural e a aplicação de posicionamentos funcionais tiveram uma melhora nos scores de dor dessa população Os pontos fortes desse estudo foi que a gente utilizou a recomendação Prisma para basear a estrutura metodológica e a qualidade da apresentação textual E os pontos fracos é que a gente teve uma pequena quantidade de estudos participantes com diversos níveis de idade, peso e tempo de internação na UTI neonatal e muita variação no protocolo de intervenção experimental entre os estudos Por isso, a gente concluiu, né, com esse estudo que a fisioterapia motora, ela pode sim ser favorável e contribuir para a atenuação da dor sofrida pelos recém-nascidos prematuros em um ambiente de UTI neonatal sem trazer grandes riscos Porém, apesar da relevância dos resultados achados a gente viu que essa revisão foi limitada pela qualidade dos dados existentes e pelo reduzido número de estudos avaliados Por isso, são necessários estudos futuros que visem a elaboração de protocolos de atendimento de acordo com as necessidades dos recém-nascidos prematuros Essas foram as referências bibliográficas utilizadas Muito obrigada e até mais!